Fala rapaziada, mais um vídeo do canal e ó, e hoje quem tá aqui é o time verdadeiro e fiel do canal, com o Enzo e com o Flá. Que elenco, que elenco. Vamos colocar ele pra bater o furout? Meu Deus do céu! O que que eu falei? Eu vou embora, tchau. Eu vou embora, não gravo mais. Aqui eu sou mortal, que se eu acertar já era. Apelou, viu, cofetilou, não me sentou. Sem ter, eu atirei de você, Flávio. E elenco, e hoje a disputa vai ser interna. Vai ser eu contra o Enzo. E validade voltando, hein? E validade voltando, porque ele tá falando demais e eu preciso colocar ele no lugar dele. O Flá imparcial, como sempre, você vai se virar Flá. E hoje nós vamos ser mais seu amigo, vamos chutar um pouquinho mais de longe, que a gente tem apelado também com ele, né? Sim, é verdade. A gente tá chutando daqui, nós vamos chutar daqui, mais perto. Mas ele que escolheu ser goleiro, ninguém mandou ele ser goleiro. Isso é assim que eu gosto de falar com ele, galera, o problema é meu. Ninguém mandou ele ser goleiro. Eu falei, claro que eu não entendo de luva, o problema é seu da sua luva. A graça de futebol é igual, né? Ele falou, não, a minha luva é ótima, olha, não sei o que. Eu falei, azar, é seu. Aproveitando, gente, lembrando que a gente lê todos os comentários, agradecer a audiência, agradecer todo mundo que nos acompanha, que comenta. Não deixe comentar, dá like, porque sempre que eu tenho tempinho eu olho lá um por um. Já falei, a crítica não resolve nada. A gente aqui é um canal de amigo, de pai, de filho, amigos de 20 anos. Ninguém tá aqui mais pra ser profissional, a gente tá aqui pra divertir vocês. Mas isso é o que mais importa. Certo, Enzo? Certíssimo. Certo, Fla? Então é o seguinte, nós vamos fazer um vídeo de três etapas de finalização. Eu contra o Enzo. Uma que eu vou cruzar, vou lançar pra ele, vai ter que dominar. E um chute finalizado, Fla. Vai ter um limite de chute. Um shootout. Shootout? Uma sequência de shootout. Não tinha me falado, né? Três, minha, três, sua, sendo que uma delas é obrigatório tirar do goleiro. Pra não ficar aquela coisa de driblar, driblar. Em cinco segundos. Em cinco segundos. Tá, mas calma aí. Em cinco segundos. As outras duas você tem que tirar do goleiro, então? Uma das três você vai escolher o momento, não precisa avisar ele, você tem que tirar. E as outras duas tem que tirar. As outras duas você pode fazer o que você quiser. Certo? E aquela que nossa de sempre rolou, finalizou numa distância considerável. Três etapas, três shots cada um. E que vença eu. Não. Não? Eu ia falar que vença melhor, eu ia perder. Não tem como falar isso. Vai então, Izo. Ah, em cima dele. Gente, começar na frente, hein? Qual bola você quer? Se eu começar na frente, eu ganho. Pode marcar. Tanto faz. Quem faz a bola é o jogador. Pode ir. Nossa, pai. Que isso? Não, ele que... Olha o pouco que ele deu. Ué? Você não falou quem faz a bola é o jogador? Pode ir, esvalendo. Pode ir. Aí, ó. Olha a força e a direção. Já te falei mil vezes. Calma, calma. Já te falei. Ele tá doendo. Ah, filha da mãe. Se ele errou e eu errei também, tá normal. Se meu pai errou, eu posso errar. Pode ir. Valendo. É só tirar a força que ele vai bem, tá vendo? É só me escutar. Vamos, Fla. Que defesa. É o goleiro. Pai, vamos ser três ou cinco? Três. Três? Então, esse desafio, já garanti na frente. Só que se eu fizer, eu vou pro próximo com dois a zero. Ai, Fla. Meu Deus. Saiu um pouquinho, velho. Enzo, um a zero pra você, hein? Um a zero. Então, vai. Olha lá, mano. Vai. Problema seu. Quis por força. Sabe qual é o problema? Quis por força de novo. Pode ir? Aqui eu sou mortal. Aqui eu sou acertar, já era. É triste com o que acontece gravando. Mas eu vou acertar. Hoje eu mudo isso. Então vai. Um a um, hein? Nossa senhora! Meu Deus do céu! Eu vou embora. Tchau. Eu vou embora. Não gravo mais. Tchau. Tchau. Vou embora. Ele vai embora me provocando, mas ele não sabe que eu fico orgulho disso. Acertou onde ele acertou ali. Ele me roubou quatro bolas, mas na hora que ele acertou, eu fico feliz. Antes de eu chutar, reprisa mais duas vezes esse gol aí, que é filho, né? Eu tô concorrendo, mas dá orgulho. Então você que tá aí comentando agora, comenta o que você achou desse gol aí. Vai! Boa, Flá! Boa, Flá! Não, sabe qual é o problema? O problema não. O problema é pra mim. Você não erra o gol. Então, isso é. Ele não erra o gol. Só que o Flávio tá chegando o gol e o Flávio tá pegando. Só que o Flávio me salvou. Dois a um, né? Dois a um. Então vamos. Boa bola! Boa bola! Boa bola dos dois. Acertou o gol. O importante é sempre acertar o gol. Verdade. E agora eu preciso empatar. Dois a um pra ele com um golaço. Preciso empatar pra ir na última equilibrado, né? Aproveita, gente. Ativa o sininho. Sininho não. Sininho. Dá like. Compartilha. Muito feliz com o crescimento do canal. Vão bater um milhão e trezentos. E aproveitando, gente. Aproveita e comenta. Quais os personagens que vocês querem ver aqui? Esse ano a gente tem muita surpresa programada. Mas é muito importante escutar a opinião de vocês. Ex-jogadores quais? Youtubers quais? Quem já passou por aqui? Quem não passou por aqui? Que a gente vai fazer bastante coisa que vocês pediram. Certo? Então comenta agora. Então vai! Ah! Pai, você foi o 3? Já. Certeza? Sim. Dois a um? Três. Dois a um. Agora? Shurout? Quem vai primeiro? Quem quer trocar o shurout? Você quer trocar pelo quê? Aquela roladinha aí, batida. Por quê? Porque é mais gostoso. O Flak decide. Hein, Flak? Dois a um pra ele. Dois a um pra ele? Ele quer trocar o shurout pela roladinha. Não! Vamos lá. Caraca! Shurout. Gente, ó. Último vídeo. Quem que a galera gostou do último vídeo? Filho? O que que fica pedindo aqui? Pediram mais ele do que a gente. Então vamos colocar ele pra bater o shurout? O primeiro shurout? Ô, Vizze, a galera pede, Vizze. Você é querido demais, cara. Eu vi um comentário que acharam que o Vizze tinha morrido. Todos os vídeos, nossos conteúdos que vocês vêm curtindo, quem tá por trás é o Vizze. E pro presente de vocês, Vizze, por favor, bata um shurout e faça o gol pra nós, por favor. Estão representando o quê? O que é o goleiro, certo? Aonde você quiser. Você tem que fazer o gol. Vai! Rota, ó. Aê! Boa, Vizze! Vizze, tem até torcida lá fora, ó. Viu lá, viu lá a torcida do Vizze lá, ó. Aí, ó. Detalhe que a torcida tá aqui o jogo todo, pai. Não abriam, nós fizemos o gol, não abriam a boca. O Vizze entrou, todo mundo começou a gritar. Mas eu acho que ele combina lá fora. Ele combina lá fora. Porque quando você começar o vídeo, ele fala, ó, ninguém fala nada. E de repente a molecada vibrando com o gol. Eu começo? Dois a um pra você. Eu começo. Certo? A hora que eu sair, você solta. Mas pode ir cantando. Um. Dois. Oh! Enzo, dois a um pra mim, só que eu já tenho um chute a menos. A menos, né? Fla, preciso de você, Fla. Um, dois, três. E? Boa, Fla! Bom, agora tá tudo igual, mas eu preciso empatar. Porque cada vez a chance tá diminuindo. Então eu vou fazer o gol agora. Pode ir? Carretilho, ei! Dois a dois, eu tenho chute a mais, tá? Fla, preciso de você agora. Eu vou falar só pra câmera aqui, tá? Bom, como eu ainda tenho o último chute, ele só pode chegar a um gol de diferença de mim, se eu errar. Tentar fazer alguma coisa diferente. Mas não garanto, tá? Às vezes na hora eu vou chutar da normal. Mas vou tentar. Um. Dois. Três. Falei! Eu já sei onde ele aprendeu isso. Ele só não aprendeu direito. Põe aí o vídeo lá que nós fizemos agora, recente, que foi com o Ney Silva, que eu fiz esse gol. Ele viu, mas precisa treinar mais. Ah, Mario! Falcão! Hein, Zô? Dois a dois, última bola de cada. Antes de acabar essa, você quer fazer mais uma finalização depois? Não, antes de acabar. Exatamente disso. Só dois a dois, cada um tem um chute. Certo. Então, ó. Antes de falar, pra não falar... Você sabe que o gol do Visa era pra contar pra mim, mas tudo bem. O gol do Visa. Tudo certo. O Visa é meu. Pra... Tá agoniado por isso. Eu odeio chorar, tio. Eu odeio chorar, tio. Então vamos. Vamos ver como é que o Flamarion vai estar. Meu Deus. Pode ir? Sabia, Flá? Ai... Opa! Tá valendo. Ai, que medo. Ei, oito segundos já. Não, a minha parte você fez. Você tem que pegar do Enzo. Se o Enzo fizer, ele ganha. Flá, preciso de você. Ah, que alívio. Acabar o Churout ganhando, velho. E agora? Vamos fazer o quê? Você falou que tinha mais um. Aquele que eu queria. Aquele de rolar e bater? Bater. Eu ia falar, se eu ganhasse, eu ia acabar o vídeo. Mas como a ideia foi dele, eu tô perdendo. Nós vamos fazer mais esse. Não, então quer acabar o vídeo? Eu acho que não. Então tá bom. Flá, nós vamos ter mais um, Flá. Mas sério, eu gosto de dar chance pros adversários. Aquele vídeo lá, pai, eu, você e a Raquel. Eu já tinha ganhado, eu dei a chance pra Raquel, ela ganhou. Agora eu dei a chance pro meu pai, mas não vou deixar ele ganhando. Apelou, viu? Com a ficha lá, não sentou o pé lá. Sem ter o pé, eu tirei de você, Flá. Pode ir? Eu peguei. Pode. Eu acho que o Flá pegou também. Eu peguei. Sabia que ele ia virar o pé. Você vira o pé, você sempre bate o Xoxo. Vai. Vai. Por que que eu não bato firme? Por que, meu Deus? Agora eu vou empatar, vai ficar pra última e eu vou ganhar. Quero a laranjinha. Vai. Vai. Peguei bem na bola, o que você achou? Nossa. Acho que nós já temos vídeo já pra rede social, um seu ou meu. Eu já tenho o meu Reels, você tem o seu Reels. Mas tá 2x2. E agora? Não, tá 3x3. 3x3. É. E se empatar, vamos fazer a final no escanteio ou aqui mesmo? Primeiro vamos jogar, né? É, eu acho que eu já vou ganhar nessa. Eu também acho que eu vou ganhar nessa. Pode ir? Quero a roxinha. Então vai. Ah, e essa batida é foda. É a batida. Ah, e o passo? Eu tô com uma mãozinha na vitória. A outra tá chegando aqui, ó. Quase. Vai. Valendo. Agora sim. Ah, agora sim. Agora sim. Agora sim. Agora sim. Um desafio aí você tá complicado. É que eu dou muito boi pra você. O que? Você deu boi? Eu dou muito boi. Eu fico te treinando, eu fico falando como você tem que chutar e eu esqueci de mim. Mas, ó, eu já tinha ganhado no show-out. Não, no desafio todo. No show-out é uma etapa do desafio. No final do desafio que a gente tinha combinado, a gente vai ganhar. O que você achou disso, Fala? Eu acho que eu tô dando muita dica pra ele. É, né? Nós estamos dando muita dica, né? Nós estamos dando muita dica. Porque às vezes a gente pega e vai falar, ó, também aqui. Opa, mas você quer que eu não pegue dica dele, sendo que eu vejo ele jogar desde que eu nasci? Só que o problema é ouvir ele falar, né? O problema é ficar de coisa. Esse é o problema. O que a gente não faz pro filho, né, Fala? Você tem filho, eu tenho também. Tem que deixar eles felizes, né? O que a gente não faz pelo nosso coroa? Ganhar dele. Fala, foi muito bem hoje. Renzão, perdi. Parabéns. Eu tô dando muito mole. Vamos fazer o seguinte? Por quê? De hoje nós vamos zerar isso aqui. Vou parar de escutar. E daqui pra frente eu não te dou mais boi. Nunca mais fala. Nunca mais eu dou boi pra você. O meu pai me lembrou nada. Eu não vou perder. Tô brincando. Tô brincando. De tão competitivo que eu sou, você viu que ele já sabe, né? Não vou mais na casa dele. Não vai mais falar comigo. Não vai mais falar de futebol comigo. Você tá louco. Só tem uma pessoa que teve 100% de aproveitamento aqui. Por favor, Viz, vem cá. Viz, foi por 100%. Pô, não tem nem o que falar. A gente aqui é tudo meia boca. Viz, foi pra eu dar entrevista. O que você achou do seu gol? Não, faz um ano e meio que eu não jogo bola aí. Uma vez que eu joguei, eu me matiquei antes de eu viajar. Tô feliz. Tem 100% que desenvolver isso aí. E pô, a Mariana se cuide aí, que eu venho dele em qualquer coisa. Chupa, Flá. É isso. Rapaziada, mais um vídeo do canal. E ó, daqui pra frente pode cobrar. Eu não perco mais pro Enzo. Anota aí. Eu não perco mais pro Enzo. Se eu perder pro Enzo, eu vou colocar por três dias no meu Instagram. Enzo Dozo Oficial. O quê? É. O quê? É. O que que é isso aqui? É isso mesmo. Então tá bom. Você viu que o bicho pegou. Eu quero ver. Então fazendo o seguinte, nós vamos fazer um desafio agora pra passar a semana que vem já. De arco, de desafio. Três dias, você tem certeza? Não quero nem saber. Vamos. Então tá bom. Valeu, gente. Até semana que vem. Fui. Nossa, se eu ganhar isso aqui. Tchau, tchau.